Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, vamos falar sobre o momento de Coelho, o momento de Nicão que foram duas das principais atuações do Atlético nesse grande jogo que o Atlético fez contra a equipe do Palmeiras os dois pontas do Atlético deram ao torcedor do Atlético um gostinho que ele já não tinha há muito tempo de ter pontas decisivos, de ter pontas impactando no resultado, de ter pontas influenciando na construção de uma grande vitória você ainda teve o Canobio entrando bem, até mesmo o Julimar entrando bem vamos falar sobre Coelho, vamos falar sobre Nicão, acho que dá para incluir Canobio e Julimar na conversa e para isso eu vou trazer um grande convidado aqui para trocar uma ideia com a gente que é o técnico Cuca, vamos ouvir o que ele falou ontem na coletiva sobre questão de moral, questão de confiança mas voltado para o Coelho demais, dá para expandir a conversa chega mais, Cuca O Coelho é o seguinte, se a gente pegar o Canobio como exemplo o Canobio não fazia muitos gols antes de eu chegar mas por que ele não fazia muitos gols antes de eu chegar? eu não ensinei ele nada eu apenas pus ele numa posição que ele guarda a energia dele para atacar quando um jogador desse perfil faz a ala, o desgaste dele é muito maior e a condição dele fazer o gol vai ser muito menor porque ele vai estar restrito a um posicionamento e ter que marcar e ir na frente então é natural, eu conversei isso com ele quando eu precisar dele fazer isso, ele vai fazer mas não de imediato, e o Coelho é o contrário ele faz esse trabalho tático que às vezes não aparece e o torcedor muitas das vezes não entende o quanto é bom você ter jogadores assim então por isso que ele está tranquilo, que ele sabe que eu vou usá-lo e como ele tem outros que hoje o torcedor questiona, que é o Julimar mas ele tem toda a minha confiança já tinha feito um passe para o Canobio fazer o gol, uma disparada um jogador de muita força mas que como todo ser humano precisa de moral, de incentivo para jogar se ele entra e é pressionado, ele não vai conseguir fazer então eu tenho muito cuidado com eles e confiança e vou continuar insistindo neles porque eu confio neles é, eu acho o mais interessante dessa declaração do Cuca a parte final, né? como todo ser humano, se ele entra pressionado ele não consegue apresentar a melhor versão dele eu confio neles e vou continuar insistindo neles falando de Coelho, falando de Julimar mas volto a dizer, dá para expandir mais essa conversa e eu quero voltar lá na primeira fala que o Cuca teve junto ao pessoal da Rede Furacão que ele fala sobre criar um ambiente ele fala sobre trazer o elenco para perto dele e criar um ambiente ao longo desses dois, três meses que o Cuca está à frente do Atlético em algum momento a gente até criticou o fato do técnico Cuca estar optando por um cenário de muitas críticas ao elenco mas a partir do momento que ele dá moral para o elenco a partir do momento que ele pega na mão do elenco e topa e junto com esse elenco mesmo com muitas limitações segundo o próprio técnico Cuca eu acho que o elenco ele reage de maneira muito mais positiva eu acho que o elenco reage de maneira muito mais assim com muito mais moral com muito mais autoestima e eu acho que foi isso que a gente viu de Coelho foi isso que a gente viu de Nicão é isso que a gente está vendo de Canob e a gente começa a ver de Julimar eu acho que o Canob é uma grande demonstração de um jogador que já vinha ajudando chegada do Cuca interferiu no posicionamento do jogador o posicionamento do jogador interfere no impacto que o jogador tem na equipe o impacto que o jogador tem na equipe influencia diretamente na confiança do Atlético e hoje a gente tem um Canob indiscutível no Atlético hoje a gente tem um Canob que independente do que falarem em relação a Agostinho Canob fica muito claro o impacto que ele traz para a equipe como vem jogando bem como vem sendo não só um dos melhores jogadores do Atlético nesse começo de campeonato brasileiro mas um dos melhores jogadores do campeonato em relação ao Julimar eu acho que aí talvez o trabalho seja mais longo entrou bem contra o Palmeiras e já tinha vivido outros bons momentos ao longo da competição mas no final das contas a impressão que dá sobre o Julimar que o técnico Cuca vai ter algum trabalhinho ali agora vamos falar desses dois personagens que são os personagens que eu mais queria falar Thomas Coelho e também o Nicão Thomas Coelho é um grande exemplo que o futebol não é só jogado com os pés que o futebol tem muito de cabeça que o futebol tem muito de mental da equipe que o futebol tem muito de assim o estado de espírito do jogador influencia no resultado técnico do Atlético eu entendo o torcedor do Atlético Cornetal Coelho Coelho em muitos momentos não conseguiu entregar o mínimo para que o torcedor do Atlético sentisse a confiança necessária em um jogador que precisa ter muita confiança que precisa receber essa bola e ir para um contra um ter um confronto direto mas no final das contas ao mesmo tempo que eu entendo todas as críticas da torcida entendo que ao longo desses anos principalmente ali em 2023 o Coelho não teve uma grande temporada eu preciso falar do momento atual do Coelho o momento atual do Coelho não é de um ponta que chega para resolver óbvio se o Atlético for buscar no mercado um ponta melhor quem não vai aceitar mas o Coelho eu volto a dizer talvez não seja o jogador para ser nosso protagonista mas para ser um coadjuvante muito útil e é o que ele vem sendo o Coelho se você pegar o recorte da reta final da temporada passada ali no campeonato brasileiro segundo turno principalmente e esse início de campeonato brasileiro é um recorte de um jogador muito útil é um recorte de um jogador cara, muito importante para a equipe um jogador que eu posso até dizer que o Atlético precisa do Coelho em campo porque é um jogador de características únicas de um contra um de busca por profundidade o próprio técnico falou de fazer um papel tático muito importante então o que o Coelho ele precisa hoje o Coelho precisa de confiança para que ele consiga potencializar os seus pontos positivos e para que ele consiga arrumar os pontos negativos o Coelho é uma peça que entrega muita coisa para o time gera muito jogo tem muita capacidade de criar chances de gol sabe participa muito tem uma boa personalidade em muitos momentos de cara tentar 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 até acertar então a gente não está falando de um jogador qualquer a gente está falando de um jogador que tem qualidade tem um defeito na finalização das jogadas ali mas hoje as qualidades do Coelho estão falando mais alto de seus defeitos a realidade é essa e eu acho que tem muito a ver com a confiança e o técnico Kuka falar que vai continuar apostando nele mesmo se ele errar um lance ou outro eu acho também fundamental para esse processo de a gente ter um Coelho cada vez mais autoconfiante no que ele pode entregar e ele entregando cada vez mais e já sobre o Nikon é assim é a mesma conversa sobre confiança como o ambiente influencia diretamente na percepção ali do jogador o Nikon das últimas temporadas era o Nikon cara quase que irreconhecível mas foi o que eu falei o Nikon do Cruzeiro ou o Nikon do São Paulo eles talvez não sejam os jogadores que a gente imagina mas o Nikon do Atlético que se sente tão à vontade vestindo a camisa do Furacão é esse jogador que a gente viu contra o Palmeiras confiante agressivo incomoda pra caramba ajudando na marcação levando perigo ao adversário participando de gol eu vi o jogo ontem do Nikon parecia que ele não tinha saído do Atlético desde 2021 eu vi o jogo ontem do Nikon parece que ele tá pronto pra qualquer desafio que o Atlético tiver e o Atlético precisa de jogadores prontos o Atlético precisa de jogadores maduros o sistema ofensivo ontem do Atlético tinha o Bruno Zappelli que é um jovem tinha o Coelho que dá pra ser chamado de jovem tinha o Pablo e o Nikon Pablo e o Nikon participando de gol então essa experiência pro Atlético também é muito importante de duas peças históricas pro clube de duas peças que já fizeram tanto com a camisa do Atlético e é muito bom ver o Nikon de volta e saber que a gente tem mais essa opção ofensiva muito se falou que o sistema ofensivo do Atlético não era capaz de lidar com a temporada a gente tem o Canob jogando muito mais a gente tem o crescimento do Coelho a gente tem o Nikon chegando e já gerando impacto a gente tem o crescimento dos Apele a gente tem o Pablo entregando gol talvez o grande ponto desse sistema ofensivo do Atlético é conseguir fazer com que o Maestrani tenha mais impacto e tentar recuperar o futebol do Cristian que aí a gente vai ter um sistema ofensivo de possibilidades tanto estratégicas ter jogo de mais controle ter jogo de mais transição quanto questões táticas também jogar com dois centroavantes jogar com dois pontos enfim e você ainda tem ali o impacto de jogadores vindo de trás o Esquivel participando de mais um gol o Fernandinho o líder de passes decisivos do campeonato brasileiro então o Atlético ele tá indo pra um caminho do coletivo tá iniciando falar mais alto e de muitas individualidades funcionando e talvez seja essa ordem que eu confesso que eu posso não ter entendido o trabalho do Cuca impactar primeiro no individual pra depois o coletivo eu achava que seria diferente mas sem problema se o Atlético continuar dando as respostas que vem dando sem o menor problema então assim que esse processo de dar confiança à equipe só cresça que esse processo de dar confiança à equipe só faça o Atlético competir no mais alto nível valeu pessoal tamo junto até a próxima